Música 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 e aí aqui isso isso então vamos lá, prazer em fazer um pouco, então vamos lá, porque o dia do que está tombando, vamos lá para você, o que eu tivemos, para ver aqui, o que imaginaria, tudo isso aqui para fazer o dia, então vamos lá para ver o dia também, então vamos para ver com ela, ela vai com o dia do que andaestinga, depois você vai ver a câmera, não está brigando. Não se importe, galera, o vídeo está aqui, não está preocupado. A gente está aqui, olha hoje. o 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